Olá, meu nome é Márcio Leodegário, eu sou aluno da pós-graduação no curso Recursos Genéticos Vegetais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu estarei apresentando um pouco sobre o meu trabalho, que tem como tema sinopse do gênero tilança no estado da Bahia, Brasil. A família Bromeliace compreende em 75 gêneros e 3.626 espécies já descrita. O Brasil abriga 1.736 espécies em todos os biomas. A família é tradicionalmente subdividida em três subfamílias, sendo elas Bromelhoide, Tionzoide e Piticarnoide, sendo que recentemente Piticarnoide foi dividida em mais cinco. O maior gênero é tilância, apresentando 746 espécies descritas e no Brasil ocorrem 109 espécies. O gênero é subdividido em oito subgêneros. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma sinopse do gênero para o estado da Bahia, a fim de se conhecer as espécies que ocorrem no estado e sua atual distribuição, visando assim avaliar os riscos que afetam as espécies e levantar possíveis métodos de conservação. Até o presente momento foram identificadas 24 espécies e 4 variedades ou subespécies nos diferentes biomas. Consideradas microedêmicas para a Bahia, a tilância milagrensis e tilância rofáquere. Além dessas, seis novas ocorrências são registradas para o estado, todas consideradas raras devido à restrita distribuição. Demais espécies possuem uma ampla distribuição, abrangendo todo o Brasil e até outros países vizinhos. Tilância Borlemarx, descrita para a Bahia, não foi encontrada durante a pesquisa de campo e nem nos herbários, além do tipo depositado no UU. Agradecimentos. Obrigado.